Você já assistiu Bob Esponja? Pois é, é sobre isso que vamos falar hoje. Um desenho que é definitivamente a cara da Nickelodeon. Quando você pensa na Nickelodeon, eu tenho certeza que ele vem na cabeça. Isso pelo menos para 90% das pessoas, segundo a pesquisa feita, não mentira. Mas para grande parte do público, esse é um símbolo de gerações. Um projeto que já está no ar há mais de 20 anos e até hoje ele continua sendo produzido. Mas até quando isso pode durar? Quais os próximos passos desse sucesso? Então fica aí que é isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002, depois que você se inscrever para não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta às 18 horas. Ah, e não se esqueça de deixar o like para poder chegar muito mais gente. Se inscreveu? Bora para o vídeo. Oi, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de um clássico consagrado que é um super sucesso em inúmeros países do mundo. Esse é um desenho que eu falo ali que eu aprendi a amar porque no começo eu meio que odiava. Pelo simples fato dele meio que separar os horários de iCarly na programação. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu era meio que viciado em iCarly. E como nós tínhamos que esperar a série passar, muitas vezes o Bob Esponja vinha ali para poder intercalar os horários entre desenhos e séries e eu não tinha paciência nenhuma para esperar. Mas, uma hora eu parei ali para poder assistir verdadeiramente e eu simplesmente me viciei também. Esse é um desenho tão amado porque ele tem qualidade para poder reter o público e é realmente um acerto imenso no canal. Aqui no Brasil a produção foi exibida tanto na Nickelodeon quanto na Globo e no SBT. E já para você que é de Portugal, bom, foram muitas emissoras, mas dentre elas nós temos a Seeker, a Nickelodeon e a MTV. Mas e aí, você gosta de Bob Esponja? Bob Esponja Calça Quadrada é uma série de animação norte-americana produzida e exibida pela Nickelodeon e entrou no ar em 1º de maio de 1999. Esse projeto foi criado por um animador, roteirista, cartunista e biólogo marinho chamado Steven Hildenberg. E eu acho que por aí você já entendeu tudo. Assim como em outros projetos, esse traz toda uma história de vida de uma pessoa que é adaptada para poder transformar outras. O Stephen, que nasceu em 1961, começou a desenvolver suas paixões desde novo lá na Califórnia onde ele foi criado. Desde pequeno, ele criou um facinho enorme pelo oceano e junto a isso ele começou a desenvolver suas habilidades artísticas. Mas mesmo amando os dois, ele tentava separar ao máximo essas duas paixões. Apesar de amar o mar e a arte, ele meio que odiava desenhar peixes e era algo nada fascinante para ele. E influenciado por esse gosto, ele entrou na faculdade e exatamente se formou em biologia marinha, que é uma profissão que se encarrega ali de entender os organismos que vivem no ecossistema da água salgada. Mais ou menos ali em 84, o Stephen arrumou um emprego para poder ensinar no Instituto do Oceano na Califórnia. E naquele lugar surgiu um dos primeiros rascunhos do que seria o boro esponja. Basicamente, ele criou ali uma história em quadrinhos com o objetivo ali de instruir seus alunos acerca dos animais marinhos presentes na região. Mas, diferente de como conhecemos, esse personagem tinha ali as características de uma esponja do mar real, bem diferente do desenho animado. Como esse quadrinho foi ali muito bem aceito na região, ele tentou publicá-lo em algum meio de comunicação e entrar nessa profissão. Mas como nenhuma empresa demonstrou interesse, ele saiu desse emprego do Instituto e foi atrás do sonho de se tornar um animador. O seu próximo passo foi entrar na Faculdade de Animação Experimental no Instituto de Arte da Califórnia. Lá, ele teve inúmeras ideias e aprimorou seus conhecimentos, mas a sua virada de chave, por incrível que pareça, viria num trabalho de faculdade. Era um trabalho bem longo, já que ele teria que usar toda a sua capacidade criativa para poder produzir um filme. E esse filme foi apresentado em um festival onde o Joy Murray estava presente prestigiando as exibições. Para quem não sabe quem é o Joy, ele é simplesmente o criador de uma das séries animadas mais populares daquela época, chamada A Vida Moderna de Roku. E assim, gente, o Joy ficou tão impressionado com o estilo do filme que ele já ofereceu ali uma vaga de emprego para ele. E nesse emprego ele foi subindo de nível tão rápido que em pouco mais de um ano ele já era produtor e diretor de criação. Mas uma coincidência que nós já falamos aqui no canal é que os mesmos criadores de Finhas e Ferb também trabalharam nessa mesma série. Bem curioso, né? E em meio a tudo isso apareceu um coleguinha dele ali que por um acaso é um dos escritores de Roku e leu todo aquele quadrinho de Vida Marinha e disse o seguinte. Oh, isso aqui é incrível, por que você não cria imediatamente uma série disso aqui? E aí o Stephen ficou por muito tempo pensando. Será que é uma boa ideia? Claro que é. Bom, depois de muito pensar, veio uma super confiança nele que naquele momento, segundo ele, seu projeto poderia superar as maiores animações da época. O primeiro passe, um dos mais decisivos, foi modificar a tirinha para algo mais divertido. A primeira cobaia foi o Bob Esponja que na visão dele deveria ter uma personalidade ali mais voltada para o Charlie Chaplin mas o visual do personagem não combinava assim muito com a vibe que ele queria passar. Por isso, ele mudou o visual do Bob Esponja de um esponja do mar para um esponja de cozinha já que segundo ele isso iria agradar as crianças. E aí ele ficava nessa, ele continuava a adaptar essa história enquanto trabalhava na outra série. Porém, a vida moderna de Roku acabou em 96 e aí o Stephen começou a trabalhar verdadeiramente em Bob Esponja em parceria com vários veteranos da Nickelodeon e colegas da sua antiga série. Uma curiosidade bem interessante é que o nome original ia ser Spongeboy ou Menino ou Garoto Esponja mas o departamento de justiça da Nickelodeon descobriu que o nome já estava ali em uso em outro produto. Porém, segundo ele, não podia ficar assim. O nome tinha que ter o esponja porque senão ia haver uma confusão entre a aparência de um esponja e o queijo. E aí, eles chegaram no nome de Spongebob Squarepants ou Bob Esponja Calça Quadrada se referindo à forma quadrada do personagem. A ideia central foi apresentada para os executivos da Nick que ficaram encantados e aprovaram a história pré-produção. A partir daí, foram mais de 5 esboços feitos pelos escritores que todo o tempo ia se modificando. Mas assim, gente, uma coisa que me chamou bastante atenção é que grande parte da história tem base nas experiências pessoais das pessoas que estavam trabalhando ali no roteiro, os escritores. Bom, Bob Esponja foi produzido internamente na Nickelodeon Animation Studios na Califórnia e animada na Coreia do Sul. O primeiro episódio da série entrou no ar no dia 1º de maio de 1999. Ok, a série narra as aventuras do Bob Esponja e de seus diversos amigos na fictícia cidade subaquática da Fenda do Biquíni. E pra você que não sabe, essa Fenda foi inspirada em uma ilha tropical que realmente existe. O local se chama Todd Biquíni e fica no Oceano Pacífico. Mas assim, gente, só pra vocês saberem, essa ilha é considerada um patrimônio mundial da Unesco e não é porque ela foi citada em Bob Esponja. É porque bem naquele lugar ocorreram testes de mais de 20 bombas nucleares no fim dos anos 40 pelos Estados Unidos. Um vídeo baseado na fita da época da explosão aparece até no desenho. Após esses testes, a ilha ficou inabitável pela quantidade radioativa presente. Foi uma coisa assim, bem... No final dos anos 90, as autoridades foram ali fazer uma fiscalização e declararam que já era seguro ali andar pela areia, mas a ilha não deveria ser habitada novamente porque o consumo de animais marinhos é de extrema preocupação. E assim, toda essa história trouxe diversas teorias de que os personagens de Bob Esponja fossem, na verdade, as mutações dessa radiação. O que na verdade parece bem interessante que se foi de propósito mesmo, foi muito inteligente da parte dos criadores. Bob Esponja, que foi lançado no ano de 99, já dura 12 temporadas, sendo que a 13ª está para ser anunciada. Além de três filmes de sucesso, já é esperado o quarto que está em produção. Bob Esponja é um verdadeiro sucesso que deve muito a seu criador que deu seus sonhos para poder compor tudo isso. O Stephen Hillenburg, infelizmente, faleceu 57 anos de idade em 2018 por conta de uma esclerose lateral. Essa é uma doença neurodegenerativa progressiva e rara. O criador foi bastante homenageado na época e uma certeza que nós temos é que ele sempre será lembrado porque ele é uma parte imensa da grandiosidade que é Bob Esponja. Stephen Hillenburg! Mas e aí, você assistiu e gostava de Bob Esponja? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, eu já peço que você deixe o like para poder chegar a muito mais gente e é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai amar o assunto para poder ajudar no meu trabalho. Ah, e deixa aqui embaixo a sugestão que você tem para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Inscreva-se para não perder nada aqui na TV 2002 e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri